bom dia galera eu tô meio perto da câmera que todo desconfortável porque eu vendi minha cadeira né uma cadeira de cozinha aqui para fazer a gravação do vídeo mas eu não queria parar de gravar os vídeos então e hoje eu vou falar sobre a bússola da transcendência então vou tirar as dúvidas de vocês aqui principalmente na bússola da transcendência aqui porque tem duas formas de se gastar esses lucros a primeira aqui é usando a recomendação a cada 15 sorteios ou seja cada 15 que eu gastar eu tenho uma esfera da transcendência garantida aqui é certeza gastei 15 eu vou ganhar espera e nós temos aqui a outra forma quando ela fica roxinha assim que é o destino né então aqui não aqui a cada sorteio cada sorteio não é cada 10 a cada sorteio eu tenho 6,67 por cento de chance de obter a esfera então nesse caso aqui é garantido 15 e aqui eu tenho uma porcentagem de chance de ganhar a cada invocação qual que seria melhor seria melhor eu garantir os 15 ou seria melhor eu arriscar gastar na porcentagem então é eu já fiz das duas formas e é meio que parecido entendeu só que assim eu senti uma diferença na quantidade de recurso que você gasta nesse caso aqui eu tô com 50 aqui ó eu vou gastar com vocês aqui nesse caso de 50 eu prefiro gastar na porcentagem gastando 50 eu tenho uma possibilidade de conseguir 4 ou 5 das esferas da transcendência e aqui não a cada no caso 45 eu ganharia 3 então aqui é certeza eu ganhar 3 entendeu eu não tenho a possibilidade de ganhar mais que 3 gastando 45 e aqui não aqui eu tenho a possibilidade de ganhar um pouco mais só que eu também tenho a possibilidade de ganhar menos né pode ser que eu gaste 50 e ganhe só duas eu saio no prejuízo né então assim eu vou fazer esse experimento esse experimento aqui agora eu vou gastar 50 e eu vou gastar 50 aqui na porcentagem tá bom e a gente vai ver aí eu tô o aldeck e o russon vamos vamos ver aí se eles vêm também né a probabilidade dele vinha 0.65 aqui é 2.8 vamos fazer invocação 10 aqui é nesse caso aqui é para você fazendo uma uma linhazinha e tal isso aqui não voga não existe um código secreto ou uma uma formação secreta que vai dar aí os recursos para gente necessário então isso aqui você não precisa se preocupar você faz de qualquer jeito entendeu vamos ver aqui ó ganhei o russon então isso é muito bom mas como vocês podem ver eu não ganhei nenhum núcleo né ó acabei não ganhei nenhum núcleo eu tenho que ganhar um núcleo agora gerando mais 10 para mim não ficar no prejuízo meio movendo o russon então já foi 10 vamos gastar ó aqui no caso eu vou clicar só numa bolinha ó não tem problema entendeu a formação ali não importa vamos ver se eu vou ganhar algum núcleo ganhei e ganhei um aldeck tá indo bem tá indo bem vamos ver eu preciso ganhar mais um núcleo agora nesses mais nesses 10 porque daí eu já tô gastando aqui 30 né vai ser ó tô gastando 30 e com esses 30 eu teria que ganhar 2 no mínimo se eu fizer essa invocação não ganhei ó nesse caso agora já tô no prejuízo eu lembro com 45 eu ia ganhar 3 tô gastando agora 40 aí eu não tenho espaço não vou nem cortar o vídeo vou com vocês aqui a gente vai em não aqui não cara não vou nem cortar o vídeo a gente vai aqui vamos selecionar heróis 1 2 3 estrelas e vamos desmontar eles pronto vamos voltar pra lá fazer as invocações portal do vazio bússola da transcendência e vamos invocar vou clicar nessa banha aqui ó ixi vamos ver outro aldeck nossa eu só ganhei um núcleo até agora eu vou gastar mais 10 então é isso aí galera agora eu sei que compensa você vir aqui e depois de 15 sorteios você recebe uma esfera da transcendência então a dúvida que eu também tinha né eu achei que da outra forma eu poderia ganhar mais esferas da transcendência e acabei saindo prejuízo o jogo não gosta de mim mas eu gosto do jogo e é isso aí cara eu tô puto com esse jogo podia ter me dado mais cara podia ter me dado pelo menos 3 então galera vocês estão assistindo esse vídeo aí não cometa o mesmo erro que eu vão pela certeza né para obter suas esferas da transcendência eu até ganhei aldeck ganhei russo mas eu fiquei sem esferas da transcendência e eu tô muito perto do meu trans agora ó eu tenho um se eu fizesse a substituição aqui ó eu gastasse essa mas eu não vou fazer isso não faça isso não gaste a esfera de vocês pegando essas essas rostinhas para fazer o seu trans se guarda elas e faz aqui ó pra você fazer outro v4 entendeu é muito melhor ter 2 3 heróis v4 do que um trans sem nada e se você for invocar não cometa o erro que eu acabei de cometer aqui ao vivo no vídeo com vocês aqui ó vai em 15 sorteios e garanta uma esfera gastei 50 de 50 eu obtive uma nossa então galera espero que tenha vocês aprendam com o meu erro aí e quando for fazer as invocações aqui vem no azulzinho vem em 15 tá valeu galera até a próxima